Ixarolan e o aço do oeste cuti Ai meu Ai Dois dois do chão Vai, barulhinho? Vamos Taquejando na parede dele Taquejando na parede da parede dele Carrava com ele junto, espete Acaba com ele Baixa a parede aí, rei Vamos trocar um tiro sincero aqui Dois aqui mirando Dois long no mínimo Recarregando 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 Portal fechado Faça um vídeo Eu falei vai nas mídias sociais Faz Faz meu parceiro Não Impressione